Micaela, ri a cuia de Oari no Serafe. É só dar ok, o palco é seu! Isso mesmo, não entendo por que é tão obcecado por um simples gato. Não ouse falar dele assim. Acalme-se, Micaela. Entenda, Mica, você não é nada mais que um pequeno cachorrinho pra mim. Já aceitei sua vontade de não beber a sangue, então conteste a minha paciência. Quando eu sempre tento me provocar usando seu nome, eu nunca vou me perdoar por ter te abandonado. O exército demoníaco imperial nos usou como experimentos por todos esses anos, Yu. Mas eu irei fazer de tudo pra te proteger de agora em diante. Eu nunca serei igual a Cru. Nunca beberei o sangue de um humano. Serei forte com o resto de humanidade que me resta. Eu te prometo, Yu, e prometo que algum dia irei te encontrar. Nem que eu precise ir até o fim do mundo. Ae, palmas pra Luke! Ae, palmas pra Luke! Tudo bom?